E os últimos números divulgados pelo Caged, o cadastro geral de empregados e desempregados não são animadores na maioria das cidades da região, mas como em todo começo de ano, tem empresário que prefere acreditar que a economia vai melhorar. Tanto que algumas empresas registraram crescimento e estão até contratando. Depois de cinco meses desempregado, Ricardo voltou para o mercado de trabalho. Há dois meses, na ativa, o assistente de logística comemora. Foi uma coisa excepcional, porque uma pessoa de 40 anos já não é qualquer empresa que tenha coragem de contratar, de dar uma oportunidade. Quando eu tive a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, vamos dizer assim. Segundo dados do Caged, o cadastro geral de empregados e desempregados, cidades como Catanduva, Mirassol, Rio Preto, Olímpia e Votuporanga tiveram saldo negativo de vagas de emprego. Mas, por outro lado, empresas dessas mesmas cidades estão contratando e movimentando a economia. É o caso da empresa que contratou Ricardo. Hoje, são 350 funcionários e três vagas abertas para serem preenchidas. As perspectivas para 2017 são as mais otimistas. Aquecendo esse mercado e as nossas vendas, a nossa esperança é que a gente faça novas contratações e a gente supra esses 10% que a gente reduziu no ano passado. No último levantamento do Caged, Votuporanga aparece com saldo negativo de 854 vagas. A pesquisa leva em conta o período que vai até novembro do ano em questão. Por isso, as vagas abertas por essa empresa de call center, que começou a operar na cidade no começo do ano, não foram contabilizadas. São 650 postos de trabalho preenchidos de cara e a expectativa é de que esse número ainda aumente bastante. A gente pretende chegar até abril, entre operadores que prestam atendimento e áreas administrativas, com mais de mil pessoas no quadro. Na região noroeste, são poucos os exemplos de cidades que conseguiram um saldo positivo de vagas de empregos. Foi o caso de Monte Aprazível e José Bonifácio, o que demonstra o tamanho da dificuldade que os administradores vão enfrentar nos próximos meses de governo. Nosso objetivo, através desses incentivos que Votuporanga oferece, é trazer novas empresas, mas não somente através desses nossos incentivos, não somente através de doações diárias, mas também proporcionar a essas novas empresas uma condição muito favorável em relação à mão de obra. Diante de um período que parece pouco favorável para os negócios, Ver que algumas empresas conseguem superar a crise garante uma certa tranquilidade e esperança de que a economia vai melhorar. Foi muito gratificante porque na nossa região aqui o emprego estava difícil devido à nossa crise, né? Com a vinda de uma empresa grande, renomada, ela abriu as portas e hoje eu me sinto em casa. Obrigada. Obrigada.